No dia 26 de abril, duas crianças estavam no açude, onde ocorreu uma violência contra elas, por estupar, os avessores deram o bebido para elas, e a mais nova levou praticamente a mais velha no braço. Ela estava desacordada, quando chegou lá, no limão dela, ela estava desmoronada, tentaram reanimá-lo lá, levaram para o hospital, e de lá, o conselho tutelar acompanhou, levaram para a delegacia e levaram para fazer exames. Ontem, na tarde, fiquei sabendo que a mais velha estava muito mal, foi levada novamente para o hospital, e até agora, não prenderam os culpados, e quando a mais velha acordou, a mais velha falou quem foi e como tinha acontecido aquilo. E a mais nova falou o nome de um deles, e a outra falou de dois. Mas tem outro suspeito, não é de certeza. É quatro, não é suspeito. Eu só peço que seja feita a justiça para essas meninas, que a polícia investigue e prenda os culpados. E eu ouvi falar que os culpados fugiram, que nem não se encontram no local onde ocorreu o crime. Aconteceu o crime e tal, aí, deixaram elas na saída, sabe, do açude? E falou para mim, não, para não contar o que já tinha acontecido. Aí, chegando lá, na residência delas, ela contou o ato, o que aconteceu, e quem são os culpados. Aí, a mais velha estava desacordada. A família levou para o hospital, e o conselho do Telá foi assombrado. Juntamente com o conselho do Telá, eles foram a delegacia, prestar o violão, e puder fazer exame. O que me surpreende é que é um lugar bem pequeno, onde habita só 200 famílias. E todos são conhecidos, todos tratam bem, todos cuidam dos outros. Aí, todo mundo confia em todo mundo lá. As meninas sempre eram acostumadas de ir para o seu açude. Aí, lamentava que isso tivesse acontecido. A gente não esperava que isso tivesse acontecido, porque é pessoas, pais, de família, próximo da gente, que tem a gente em costume, a gente é amigo de todo mundo, sempre convivo na casa dos outros. E a gente tem morada nova, as pessoas estão completando isso, porque as pessoas que são ocupadas, são famílias bem queridas, sabe?